Hoje eu vim falar pra vocês dois produtinhos, um deu certo, outro não deu. Você aí que está procurando um tratamento pra hemorróida, fique até o final desse vídeo, pois eu sei que eu vou poder te ajudar. Quem tem hemorróida sabe, o desconforto é horrível. A vontade de ir no banheiro toda hora, fezes com sangue, tendo sangramento, fica inchado. É o desconforto enorme para sentar, né pessoal? E coceira, coça, 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 coça. Então, às vezes, não dá nem vontade de sair de casa, porque é vontade ir no banheiro. É aquela coceira que não para. Às vezes você quer ir sair com os amigos, tomar uma gelada. Aí você fica sentado lá, aquele desconforto, porque dói quando está inchado. Coça muito. Muitas pessoas, muitos médicos, em algumas ocasiões, tem que fazer a cirurgia. Mas muitas pessoas preferem ter um tratamento aí pra ajudar. E aí pessoal, eu fui e falei assim, ah, no meu caso, como eu achei que estava mais ou menos, então eu pensava procurar um produto na internet. E aí, né, eu estava assistindo uma novela pelo YouTube, e aí eu vi a propaganda do Hemosem. Comprei pessoal, utilizei, mas não tive, né, eu não obtive resultado nenhum. Eu tive, foi efeitos colaterais, muita dor de cabeça, enjoo, a coceira parece que piorou. Então, eu suspendi, suspendi, né, e vou no médico. Falei, vou no médico, porque eu não estou aguentando mais esse desconforto. Fui no médico, conversei, falei tudo que estava acontecendo. Ele realmente avaliou, foi hemorroídas. E eu, ele foi e me passou, o Hemogotas. O Hemogotas, ele falou assim, né, por causa das falsificações hoje, não acho em farmácia, OLX, Facebook. Você só encontra no site oficial. Vou estar deixando aqui, ó, na descrição do produto, né. A descrição do vídeo, quer dizer, o link onde eu comprei. Gente, eu moro na zona rural, coloquei no endereço do correio da minha cidade. Chegou direitinho o Hemogotas, comecei a tomar e o alívio foi nas primeiras semanas. O inchaço diminuiu, não faço fezes mais com sangramento, a coceira não tenho mais. 100% sucesso, né. E lembrando, pessoal, que o Hemogotas, ele é 100% natural. Registrado não visa que isso é muito importante, né. E eu não tive nenhum efeito colateral. Então, né, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Espero, né, ter ajudado você que está assistindo o meu vídeo. E curte o meu vídeo, comenta, compartilha com os amigos. E até a próxima!